Música Olá galera, chegamos para mais um programa Baial Motor Com as principais notícias do segmento motorizado Confiram as novidades Música Conheça o perfil do motociclista brasileiro Mercedes-Benz quer veículos elétricos em toda a sua frota Land Rover comemora um ano da chegada do Defender no Brasil Volkswagen, caminhões e ônibus expande portfólio com o novo Volkswagen Indústria de pneus cresce 37,7% no primeiro semestre E Autódromo Velocità recebeu a Mercedes-Benz Challenge pela primeira vez Tudo isso você confere no programa Bahia Motor Com uma frota de 29 milhões de motocicletas O Brasil é o sétimo produtor mundial Com a pesquisa da Abracirco Mostra o perfil do nosso motociclista Música Essa semana foi comemorado o dia do motociclista E a Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares Abraciclo divulgou alguns dados que mostram o perfil do motociclista brasileiro A entidade com 45 anos de história e contando com 14 associadas Informou que atualmente o Brasil é o sétimo maior produtor mundial E a frota nacional é de 29 milhões de motocicletas Com uma produção anual acima de 961 mil unidades Segundo os dados do Departamento Nacional de Trânsito, DENATRAN Analisados pela Abraciclo O número de motociclistas habilitados no Brasil Cresceu 17,5% nos últimos 5 anos No geral, foram totalizados em 2020 33.893.329 cidadãos com habilitação A Já em 2016, havia 28.854.518 motociclistas no país Esses novos motociclistas têm em comum um objetivo Ter um meio de locomoção mais rápido e econômico Segundo informações das fabricantes de motocicletas associadas à Abraciclo 91% dos motociclistas disseram que o principal motivo para a compra desse tipo de veículo É a facilidade de locomoção Em segundo lugar, veio o lazer 66%, seguido pelo trabalho 15% Devido à pandemia, muitas pessoas passaram a utilizar a motocicleta Para evitar o transporte público e suas aglomerações Entre os habilitados para pilotar motocicletas no Brasil Os homens são maioria com 69% segundo dados da Abraciclo No entanto, o número de mulheres alguidão vem crescendo ao longo dos anos Em 2011, elas representavam 25% das habilitações e hoje correspondem a 31% A maior faixa etária, tanto para os homens como para as mulheres, está entre 31 e 40 anos Eles são 30,9% enquanto elas 38% Quanto ao nível de escolaridade, 64% dos motociclistas possuem o ensino médio completo 21% concluíram o curso superior e 12% têm o fundamental completo A região sudeste concentra o maior volume de motociclistas com 42,2% dos habilitados Na sequência estão o sul, 20,3%, nordeste, 18,7%, centro-oeste, 11,1% e norte, 7,8% Já na análise das categorias de motociclistas, as motonetas é a categoria preferida pelas mulheres, 67% O uso das scooters é maior entre os homens, 72% Está definido! Até 2022, a Mercedes-Benz terá veículos elétricos, a bateria em todos os segmentos em que a empresa atua Vamos conferir? A Mercedes-Benz está mudando de primeiro elétrico para somente elétrico A Mercedes-Benz está mudando de primeiro elétrico para somente elétrico Até o final da década, naqueles mercados que apresentarem as condições para isso Até 2022, a Mercedes-Benz terá veículos elétricos à bateria em todos os segmentos em que a empresa atua E a partir de 2025, todas as novas arquiteturas de veículos serão prioritariamente elétricas E assim, os clientes terão sempre uma alternativa totalmente elétrica para cada modelo que a marca produz A mudança EV está ganhando velocidade, especialmente no segmento de luxo, onde a Mercedes-Benz atua No total, os investimentos em veículos elétricos à bateria entre 2022 e 2030 totalizarão mais de 40 bilhões de euros Segundo a Mercedes-Benz, a aceleração e o avanço do plano de portfólio EV estão baseados em uma estratégia com os seguintes pontos principais Tecnologia, produção, pessoas e financeiro Em 2025, a Mercedes-Benz lançará três novas arquiteturas exclusivamente elétricas A arquitetura MB EA, que cobrirá todos os automóveis de passageiros de médio a grande porte A AMG EA, uma plataforma de veículos elétricos de alto desempenho E a van EA, que inaugura uma nova era para vans elétricas e veículos comerciais leves feitos sob medida A Mercedes-Benz está atualmente preparando sua rede de produção global Para uma futura produção exclusivamente elétrica Em 2022, oito veículos elétricos Mercedes-Benz serão produzidos em sete locais em três continentes diferentes Todos os locais de montagem de automóveis e baterias administrados pela Mercedes-Benz AG Mudarão para uma produção neutra em carbono também até 2022 Além da transição dos motores de combustão interna para os elétricos A Mercedes-Benz transformará sua força de trabalho Só em 2020, cerca de 20 mil funcionários na Alemanha foram treinados em temas de e-mobilidade A meta atual da marca é ter vendas em híbridos e totalmente elétricos De até 50% do mix de produtos até 2025 E a Land Rover comemorou este mês Um ano da chegada do Defender ao Brasil Vejam os detalhes A Land Rover, marca líder mundial em veículos utilitários premium Celebrou um ano da chegada do Defender ao mercado brasileiro Sinônimo de luxo, tecnologia e versatilidade O veículo tem trilhado uma estrada de sucesso ao longo de seu primeiro ano no país Com 686 unidades vendidas desde seu lançamento Para celebrar um ano de sua chegada ao Brasil A Land Rover apresenta o novo Defender 2022 Que fará a estreia no mercado nos próximos dias Mais refinado e tecnológico, o veículo recebeu uma nova tela Tox Queen De 11,4 polegadas de alta definição na versão HSE Garantindo ainda mais luxo e conectividade à cabine Em seu primeiro ano no país O Defender também foi protagonista em importantes ações pelo Brasil Em outubro de 2020, fazendo juiz ao seu espírito de capacidade e superação Partiu rumo ao rali dos sertões que teve sua chegada nos lençóis maranhenses Com uma pintura externa personalizada amarela Foi carinhosamente batizado de Amarelande nas redes sociais E mostrou toda a sua versatilidade em uma das provas off-road mais difíceis do mundo Na sua volta do rali dos sertões, o Amarelande participou da ação chamada Defendendo Nossas Raízes, visitando e divulgando lugares muito especiais do Brasil Como Quinhos do Viana, no Piauí, Jalapão no Tocantins, Terra Ronca em Goiás E Serra da Canastra em Minas Gerais Outra ativação importante em que o Defender se destacou Foi a parceria com o UnSafari Iniciativa ambiental totalmente alinhada com o espírito Land Rover Que busca a preservação da fauna brasileira no Pantanal Em 2021, para celebrar o marco de um ano da chegada do Defender ao Brasil A Land Rover entregou quatro veículos para o projeto UnSafari Sendo dois novos Defender utilizados nas atividades de conservação E dois antigos restaurados pela fábrica da Land Rover Para condução num avistamento de onças pintadas O Defender chega a sua versão 2022 Oferecendo um extenso pacote de conforto e conveniência Com equipamentos que o colocam em posição de destaque em meio aos concorrentes O veículo conta com teto solar panorâmico Nova tela Tox Queen de 11,4 polegadas na versão HSE Bancos em couro especial Bancos dianteiros elétricos e climatizados com 14 ajustes e memória Consagrado por sua robustez fora de estrada O Defender 110, ano modelo 2022 Chega em duas versões SE e HSE Equipado com motor gasolina Engenho 2.0 litros de 300 cavalos O carro traz ainda uma transmissão automática de oito velocidades Que entrega força ao sistema 4x4 Com diferencial central com bloqueio ativo Com o novo Volkswagen 15190 ODS Equipado com suspensão pneumática integral A Volkswagen caminhões e ônibus expande o seu portfólio A Volkswagen caminhões e ônibus expande o portfólio de ônibus para o transporte urbano Chega ao mercado o novo Volkswagen 15190 ODS Equipado com suspensão pneumática integral O modelo que foi desenvolvido para atender a demanda das grandes cidades Mas cai como uma luva nas operações de fretamento Estreia como o único do segmento com suspensão a ar A novidade combina mais conforto ao motorista e passageiros Melhor custo-benefício, manutenção simplificada E consequentemente mais disponibilidade do veículo A suspensão dianteira traz dois bolsões e a traseira conta com quatro Além de amortecedores hidráulicos telescópicos de dupla ação e barra estabilizadora O chassi é equipado com motor MEN D08 Com 186 cavalos e 700 Nm de torque Tem robustez a toda prova, pois mais de 2 milhões de veículos no mundo Utilizam esse propulsor que equipa mais de 200 mil veículos no Brasil Moderno, econômico e confiável É o motor mais silencioso do mercado A transmissão manual ZF de 7 marchas, 6 marchas à frente e 1 a ré É associada ao sistema de cabos e auxílio pneumático Garantindo trocas leves e precisas O Volkis Buiz 15190 é ideal para o transporte urbano em linhas distribuidoras e alimentadoras Operando como mini buiz ou fretamento de curtas e médias distâncias Com PBT de 15 toneladas É indicado para carrocerias de até 11 metros de comprimento Agora com suspensão pneumática dianteira e traseira O modelo é sob medida para operar Nas linhas de fluxo intermediário com menores intervalos entre os embarques A linha Volkis Buiz foi desenvolvida para atender as mais variadas demandas de transportes de passageiros Com chassis versáteis e robustos O portfólio atende a operadores que precisam desde os modelos mini e micro Que trafegam mais facilmente nos bairros Até os chassis com motores dianteiros e traseiros Para linhas distribuidoras e alimentadoras A indústria de pneus registra uma alta de 37,7% nas vendas no primeiro semestre deste ano Os números são animadores Confira! As informações divulgadas pelo site da Autoindústria Informam que o segmento de pneus Encerrou o primeiro semestre do ano Com registro de alta de 37,7% nas vendas Os números foram tirados dos dados divulgados Pela Associação Nacional da Indústria de Pneumáticos, ANIP Segundo os quais, de janeiro a julho Montadoras e o mercado de reposição absorveram 28,2 milhões de pneus No mesmo período do ano passado Foram contabilizados 20,5 milhões de pneus vendidos Eliminando os impactos provocados pela pandemia O desempenho do setor ainda se mantém em terreno negativo O acumulado do exercício atual Comparado ao volume obtido nos primeiros seis meses de 2019 De 29,1 milhões de unidades Representa queda de 3,1% Em junho, as vendas somaram 4,5 milhões de pneus Volume 33,5% superior ao do mesmo mês do ano passado Quando registrou 3,4 milhões de unidades Também o desempenho mensal ainda resulta em retração De 8,1% do confronto com junho de 2019 Na comparação com maio No entanto, registrou leve alta de 0,5% Do total entregue no mês passado 3,4 milhões de pneus Seguiram para o mercado de reposição em alta de 20,9% Por sua vez, as linhas de produção de veículo Receberam 949,7 mil pneus em junho O que resultou em um crescimento de 59,4% Na comparação com as entregas de um ano atrás O setor encerra a primeira metade do ano Com déficit na balança comercial de 33 milhões de dólares Ante um superávit de 68,5 milhões de dólares Que registrava no fim do primeiro semestre de 2020 No período, as importações somaram 533 milhões de dólares Alta de 60% em relação ao valor de um ano atrás E as exportações renderam 500,3 milhões de dólares Com o TIA 24,6% superior na mesma base de comparação Grandes disputas marcaram a etapa da Mercedes-Benz Challenge Que foi realizada pela primeira vez No autódromo Velocitar Pela primeira vez no automobilismo brasileiro O autódromo Velocitar Localizado na região de Mojiguassu, no interior de São Paulo Recebeu uma etapa do Mercedes-Benz Challenge Com o GP Ipiranga Octapro A estreia da categoria naquele circuito Foi marcada por duas corridas eletrizantes Vencidas por César Fonseca Com CLA 45 AMG E o Itoud Ramazalskas Com C300 Atuais campeões em suas categorias César e o Itoud Venceram as duas disputas do último domingo Mas não foram conquistas fáceis Na primeira prova César Fonseca foi de 19º para 2º Logo atrás de Vitor Jans Que venceu, mas foi desclassificado Por um toque com Edson Júnior Na briga pela liderança A segunda viu o piloto do carro 1 Vencer novamente Mas sofreu do pressão de Roger Sandoval Durante boa parte da disputa No fim, Sandoval perdeu força E por conta disso Foi obrigada a ceder o segundo posto Para Betão Fonseca, irmão de César Com o resultado César Fonseca disparou na tabela de pontos Com 104 pontos E viu seu principal rival Adriano Rabelo Bater nas duas corridas A primeira delas na largada E ficar fora dos pontos Agora, Sandoval é o vice-líder Com 96 Já o Eutold Travou uma longa disputa Nas duas corridas Com Vini Azevedo Que chegou em segundo Em ambas as provas E segue firme na vice-liderança Com 92 pontos Contra 110 de Eutold A próxima etapa da temporada 2021 Está marcada para o dia 27 de agosto No autódromo de Interlagos Em São Paulo Onde as disputas continuam É isso aí E o programa Bahia Motor de hoje Fica por aqui Mas não se esqueça Que na próxima semana Temos um encontro marcado No mesmo horário Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau, tchau